Minha toparça, cê não acredita, cuzão Cê foi falar que pá, mano Era pra beber, era pra ir pro baile Para pra zoar, cheguei lá Aquela vagabunda lá no camarote, tirou uma foto minha, pai Cê é louco, e agora? Como é que vai ficar, mano? Minha amiga me botou pra fora de casa, né? Minha amiga me botou pra fora de casa Minha nega não quer mais lavar minha roupa Ela disse que a noite passada Eu tava na zurra, minha preta Não quer mais lavar nem a louça Ela afirma que a noite passada Eu tava na zurra, mas ela não tava lá pra provar Foi pelizeira da amiga Que bate mó sujeira É besteira a brigar Não vou me estressar Pegar o beco pra fazer minha enzena Com a solteira Bala perdida no copo das domas Quem tá mais perdida que as balas Que voem na brisa do som Ela balança Bala perdida no copo das domas Quem tá mais perdida que as balas Que voem na brisa do som Ela balança Bala perdida no copo das domas Quem tá mais perdida que as balas Que voem na brisa do som Ela balança Bala perdida no copo das domas Quem tá mais perdida que as balas Que voem na brisa do som Ela balança Bala perdida no copo das domas Só pelo beat já dava pra saber né DJ LK Beat autenticado Minha nega não quer mais lavar minha roupa Ela disse que a noite passa Deu tabanazurra Minha preta não quer mais lavar nem a louça Ela afirma que a noite passada Eu tava na sua Mas ela não tava lá pra provar Foi pelo exeira da amiga Que bate mó sujeira É besteira a brigar Não vou me estressar Pegar o beco pra fazer minha resenha Com a solteira Bala perdida no copo das domas Quem tá mais perdida que as balas Que voem na brisa do som Ela balança Bala perdida no copo das domas Quem tá mais perdida que as balas Que voem na brisa do som Ela balança Bala perdida no copo das domas Quem tá mais perdida que as balas Que voem na brisa do som Ela balança Ela balança Bala perdida no copo das domas Quem tá mais perdida que as balas Que voem na brisa do som Ela balança Bala perdida no copo das domas Que tá mais perdida que as balas Que voem na brisa do som Ela balança Bala perdida no copo das damas Quem tá mais perdida que as balas que voem na brisa do sol Ela balança E aí LK, chacolha essa porra cara Só pelo beat já dava pra saber né DJ LK, beat autenticado A Bala perdida que as balas que voem na brisa do sol